Salete, o que que foi? Informações do dia? Se ficou, foi poucos unidades. Ah, o lançamento de... Vendeu tudo. Vendeu tudo? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos deixar essas prateleiras aqui! É isso aí, galera! Semana que vem a gente tem que arrumar um caminhão! Galera, nos ajudem a acabar com tudo isso aqui, porque semana que vem a única coisa que a gente tem que pensar é do transporte para a nossa mudança. Acabamos de descobrir que ele é muito caro! É, minha filha! Eu falei para você! Tem o pessoal que embala, tem o pessoal que faz tudo aí. O final vai dar tudo certo, gente! Se Deus quiser! Qualquer coisa o Guiúdu dá 10 voltas de caminhonete, gasolina, diesel... É isso aí! Deixa eu mostrar aqui, galera! Cadê? Qual que é, mãe? Mostra aí! Sucesso de venda, gente! Foi, ó, nós lançamos ontem já com promoção! Deixa eu explicar, Bela, explica! A sandália Sabrina! Essa sandália, gente, é lançamento! A gente, como é que é? Não tinha visto ela? O estoque aqui estava tão grande, gente, que ela estava guardadinha aqui! Aí ontem encontramos ela, ó, já lançamos... Foi lançamento com promoção! Foi lançamento com desconto! É isso aí, galera! Foi lançamento com desconto! E aí